Cannabis, por que que não libera erva? Chaveirinho, senta aqui Chaveirinho. Por que que esses cara fica nessa? Por que que eles proíbem o boto? Esses cara mete o louco. Cannabis, por que que não libera erva? Por que que esses cara fica nessa? Por que que eles proíbem o boto? Esses cara mete o louco. Mas às vezes, eu fico até meio esquecido. Há muito tempo que eu tô vivendo isso. Mas sou um cara normal. Digo não me leve a mal, sou voraz. Vou atrás, vou além. Quero mais, eu vou cantar. Sempre pedindo a paz. Do boldim, do alegrim. Dez pra um, traz pra mim que eu vou torrar. E fica japonêsim. Fiquei lombradão. Entrei na viagem, vi Felipe Boladão. Bezerra, Bob Marley. No paraíso, florido. O boleto tá zoando. Meu papo é reto, aê. Eu tô cantando. Minha brisa. Que me inspira. De várias imãs. De contagiar. Me deixa leve e suave. Mas tem flagrante na nave. Cannabis. Por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles proíbe o povo? Esses caras metem o louco. Cannabis. Por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles proíbe o povo? Esses caras metem o louco. Aqui, onde os loucos sobrevivem. Muito branco o mundo do crime. Que a cena é de terror Na residência dos loucos. Guarquia. Eu vi Por isso, não subestime Muito louco o mundo do crime Que a cena é de terror Na residência dos loucos. Um coração triste De verdade, entristecido pelas ondas da maldade É chapaquete, meu mano, é sinceridade Residência dos Lucas, na terra do Tônica Desde pivete, entre becos e vielas Dali, coutinho, areia branca e capela Última ponte e os mano da Divinéia Se com dois e o bava comporta a minha galera Aprendizado, dia a dia de batalha Constrangedor, o clima tenso do local Na televisão, muitos acham absurdo Mas pra tentar nas pistas, chega até ser normal Encapuzado, tirando a nossa honra Destrói família e o sorriso das crianças É ousadia, a favela fica de luto Mas quem age na maldade vai ser dobrada a cobrança Sinceridade, eu moro aqui há mó tempão Graças a Deus que fortalece amigos meus Vou batalhar, ou então correr atrás Ou então fazer meu corre, fazer minha correria Aqui, onde os loucos sobrevivem Muito louco o mundo do crime Que a CNET deu Na residência É o menor, tá de mochila e tá de adiô Com a pistola na cintura, com o ronado, vou de rir Na ponte a estal, é o fogueteiro Oita, conta do recado Estrói o fórum, se o Zé, bebe, é por nosso lado Vou ter diante no que eu digo E não faz o que eu faço O Renato virou talibã E hoje não é seu soldado Moleque é zica de fudio Mas troca é 17 É um homicídio, cinco E um também, um seco Mata quem pode, obedece Só quem tem juízo Olha o 18 Moleque doido Homem é nó Que tá doido pra guerrinha, vou falar Ele não quer pagar, matar, vou dizer Se quer carro, vai ter carro, toma aí É o cinco dia de terror, neguinho É o cinco dia de terror, neguinho É o cinco dia de terror, neguinho Os cinco dia de terror, tipo Afeganistão Fechamos as lojas, colocamos fogo lá no cruzão Sem atingir o sino Aqui não tem covarde A nossa guerra é contra as autoridades Eu não quiser só bandido Não tem bandelê Bala na ronda Vou dar civil no leu É o potento, tá ligado? Aquela não quer formar Não quero ser o abadinho Aí nem o selva Tá tudo dominado No estado é tudo nosso Se for pra defender Eu dou até o zelso Almenar Que tá doido pra guerrinha, vou falar Ele não quer mais, vai matar, vou dizer Se quer carro, vai ter carro, toma aí É o cinco dia de terror, neguinho É o cinco dia de terror, neguinho Tá ligado, nequinho do Maitá Ou gostar de quem tem é fácil Ouve aí, rapaziada Eu quero ver gostar Daquele que não tem nada Ou gostar de quem tem é fácil Me escute muito bem Eu quero ver gostar Daquele que nada quer Aí eu me lembro da antiga Quando eu não tinha nada Quantas vezes eu fiz Uma memura investada Quantas bolinhas de gude Jogava com a molecada Quando ganhava sorria Quando pedia chorar Eu nunca fui um bom aluno Mas batia uma bola Ai meu Deus como eu amava Os campeonatos da escola Pois se dizem que tu é foda É legal, tem maneiros Vai ter que impedir Isso é uma luz é verdade Ou gostar de quem tem é fácil Ouve aí, rapaziada Eu quero ver gostar Daquele que não tem nada Vai gostar de quem tem é fácil Me escute muito bem Eu quero ver gostar Daquele que nada tem Ouve aí, ah é, ah é Os gols e voltou de ré Ouve aí, ah é, ah é Os gols e voltou de É só ataque em Sovietia em gol Vai! Ouve aí, ah é, ah é Voltou de ré Ouve aí, ah é, ah é Os gols e voltou de É só ataque em Sovietia Ouva aí Enquanto teve os atentados Só foi Manu quer partido Cinco dias de terror Deixamo gerar os fudidos Onde tá tudo? Eu quero ver quem vai pegar É um E dois V furnace Imanílão Eliuinho Se lembrou resposta Quando ouviu ele correu Clock 12, mini use, a capistola e o tripé Esse é o armamento do 12 de alto Mas os 12 voltou de alto Mas os 12 voltou de alto Esse é o ataque, seu viete, engolência Eu peço paz, peço sim, olha os mano da boca Eu peço paz, peço sim, pra todos vida louca Eu peço paz, peço sim, olha os mano da boca Eu peço paz, peço sim, pra todos vida louca Que Deus nos ilumine e guie o nosso caminho Porque se estamos com ele, nunca estamos sozinhos Peço paz, proteção, saúde aos nossos soldados Que é pra combater o mal e todos os encalcados Que tenta te invejar, não tenta se adiantar De olho no que é teu, mas eu sei, vai tombar Se quer saber quem eu sou, então escuta, vai vendo Eu sou o filho da noite e o neto nos querendo Feitado e protegido, porque eu sou nosso senhor Se quer paz, vai ter paz Quem é caô, quem é caô Eu peço paz, peço sim, pra vida louca Eu peço paz, peço sim, pra todos vida louca Eu peço paz, peço sim, olha os mano da boca Eu peço paz, peço sim, eu peço paz, peço sim Quem mexe, mexe, e quem é, não se divulga Respeito o Guinho do Sete Eu, Raul Ah, foi lotado, eu esqueci a letra Vamo manda no improvisado Dominando a cidade É o bonde do Estelho Da Tua e vai no Pix, toca o TED Não te conta como espanca Até o Neymar conhece Essa é a tropa do Arranca Da Tua e vai no Pix, toca o TED Não te conta como espanca É que o Júlio conhece Essa é a tropa do Arranca Olha o Neymar falando aí, meu mano Júlio Olha o Neymar falando aí Olha a galera do tropa do Arranca Vambora! Um abraço Deixa rolar que eu vou badeirar de novo, fechou? Os brasileiros acreditam em tudo Deixa rolar, tu, deixa rolar Vamo de novo, Júlio Vamo de novo, vambora, clãzinho Oi, vai no Pix, toca o TED Não te conta como espanca Até o Neymar conhece Essa é a tropa do arranca Oi, vai no pix, toca o trend Nós te conta, come espanca Até o Neymar conhece Essa é a tropa do arranca A história menor não me aborrece Quem conta conta, quem mexe, mexe E quem é, não se divulga Respeita o bonde dos sete Ou seja, tripeiro a um Vai subir as filipetas Oi, todo mundo vai contar Oi, todos vai comer Oi, alugamo uma mansão Só de faixa de uma vida de artista E se nós tiver a linha Claro que nós habilita E dentro do meu guarda-roupa Um AP só de Gucci F8, arrojou Que eu lancei no último bug E da noite pro dia Minha vida mudou o vapo Dominando a cidade É o bonde dos sete Oi, vai no pix, toca o trend Nós te conta, come espanca Até o Neymar conhece Essa é a tropa do arranca Vai no pix, toca o trend Nós te conta, come espanca Até o Neymar conhece Essa é a tropa do arranca Olha o Neymar falando aí, meu mano Jotinho Isso é MC Quequer Boa sorte Os brasileiros acreditam Vou pegar a segunda parte Vou pegar a segunda parte É que o Júlio deu o papo Veio o toque no radinho Que quer uma rolete E uma doblosinha É que o bagulho é doidão Hoje o Júlio vou te explicar Eu não tirei a rota E nem tirei o ar Sabe por que vai dar É incomoda, incomoda É incomoda, incomoda É incomoda, incomoda É incomoda, incomoda Oi, não podemos arraia É incomoda, incomoda Oi, faça o tempo Tá chocada É se você não tá ligado Oi, deixa eu te explicar Levanta a mão pro alto Só quem é do mar e tá Quer, quer, tá cantando Tenta só, te experimenta Quem é do mar e tá Canta aí, quer aí É incomoda, incomoda Não podemos arranhar É incomoda, incomoda É incomoda, incomoda É incomoda, incomoda O DJ é nós que tá É incomoda, incomoda Passa, passa Laiá, laiá, laiá Não podemos arranhar Laiá, laiá, laiá Vai, pô, passar pra cá Laiá, laiá, laiá Não podemos arranhar Vai, pô, passar pra cá Vai, pô, passar pra cá Pai juro, passa pra cá Cinco dias de terror Que o Brasil para o poder Oi, quem manda? Eu preciso te dizer Oi, quem manda? Vou te dar o papo reto Oi, deixa eu te explicar Que o senhor é meu pastor E nada me faltará Valeu, satisfação O funk é o abalo É mó satisfação Eu vou partir lá pra São Paulo Se ligar no meu papo Canta aí que eu quero ver Quem manda? Quem manda? Vai quem manda? Quem manda? Oi, quem manda? Oi, quem manda? Vai quem manda? Quem manda? Oi, quem manda? Aí, quem quer? Cê tá ligado? Eu mando aqui pra ser Se cês já tá ligado Vou mandar o proceder Você não vai embora agora Cê vai mandar essa aqui Cê tá ligado? É o papo Eu mando aqui pra ti Iê, 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 iê Porra foi mó covardia, mas assim não vai ficar Bate, olha esteja um bom lugar Eu não canto apologia, porra sem demagogia Em todas as comunidades, nós não forças simpatia Passa ali, passa lá, então tenho que cantar Pois minha realidade não é de frente pro mar Não vem pagar de pá, me julgar e me clicar Pois quando você precisa, cá ele cê quer chamar Não se envolva com o errado, muito menos com o Estado Que não vai te ajudar, pois tão tudo arrombado Se liga no meu papo, eu faço meu papel Bate, olha esteja em paz no sol Saudade do nego Tilo, nunca me esqueço de tu Saudade Beto da boca, do Júlio e do Mago Porra lá do X no pulo Saudade, meu mano deu Bate, olha esteja em paz no céu Bate, olha esteja em paz Valeu rapaziada, mostra a dispação Aqui não é o Playcenter, muito menos Hopiari Não tamo em Hollywood, a cação é digital Volta a velocidade dessa auto-perseguição E demo fuga de golpão Os caixão tava lotado, o gerente abre o cofre Ação em um minuto, pegando o tonto E o Zé Biel botou fé, e diz a grande Mas quando o águia mortou Contou, meu é rei que já se encantou Pá, pá, pá Deserto, tiro, pulo e luto Foi sequência de papo Pode chamar o topo, que já era o H1 Deserto, pulo e luto, só no ventilador Mas foi tiro pra caralho Nosso bom dia é volado Vou lembrar? É só Red Bull com whisky Nós só porta a Polo Play Sérgio, Caíla, Martini Nosso gelo é de coco Mas vê se não se engana Na corte Ted, Morty, Amani e Dolce & Gabbana Mas não vai falar que é nós, porque nós agraventa Já tu tá mandado Vai se arrastar É só moleque love e muito rodeado E o recalcado vai tomar As mina do nosso lado As encalcada tem medo De blusinha da rock A sandália da estileto Pois a calça da planet Assim tu me seduz Às vezes em dia correde A sandália da loilui Mas não fala que é boyzinha as mina Tá do nosso lado Recalcada Vou falar É só menina top Que nunca fica em choque Que a recalcada vai tombar Essa aí é foda, pô Já que tu lembrou essa aí Vou lembrar dessa aqui também, ó Oi, segunda Nós tá de eco Na terça tá de lá Oi, a correntinha é bolada Recalcado Fica em choque Na quarta Tô de ciclone Na quinta A pesada de time Tipo o Madira que choque Às nove anos Não resiste Quando chega no domingo Meu mano Já confirmei Pode ir pra que não dá E os manos só de polo Play, 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 play Os manos só de polo play Ei, ei, ei E os manos só de polo play Eu vou te dar o papo reto Vou falar no sapatinho Por satisfação Eu cantei com chaveirinho Mas eu tenho que finalizar Olha, deixa eu te explicar Ó, te deu embora Eu quero ouvir você cantar Vem, manda uma turno Olha, como ela vem pela ola Se me olhar me apavora Ou será que ela é minoba cheia de tesão Tensão Não é recalque, é tesão Gata, me olha, me inoba Sua maravilhosa em pleno verão Olha, como ela vem Se me olhar me apavora Ó, cê tava mandando beatzinho que eu gosto, ó Eu vim bolado de SP Louco o país parecia Desataca a neurose Manda acudo no rolê Ela chega, vende bonde Brotou que nem sei da onde Fecheu com a febre do homem Ai, 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 ai E ela é pique Rouba cena de sobrenome Problema IPG ou Ipanema É uma chave, uma B.O. E eu vim tudo consciente Ela vem toda mandela Descobri que é favela Por isso me apaixone Hoje é a dança Rouba cena E maluqueiro eu te falei Tô mó confuso Mó dilema Troco o robôzão por uma prancha E vou morar aqui Olha, como ela vem pela ola Se me olhar me apavora Ou será que ela me zoba cheia de tesão Tensão Não é rica o que é tesão Gata me olha me zoba Sua maravilhosa em pleno verão Olha, como ela vem pela ola Se me olhar me apavora Ou será que ela me zoba cheia de tesão Tensão Não é rica o que é tesão Gata me olha me zoba Sua maravilhosa em pleno verão A quadrilha é unida Aro é nervosa Vários especializa De mente nervosa O endereço é o cofre Gente não se move Tu tá na mira Na minha boca Se tu tenta se escutar Tu vai se prejudicar Minha mira é do globo Meu amor Acerta E o moleque de dedo comou Representa a nação Patiapuã e o moleque de dedo comou Representa a nação Patiapuã Olha o que o moleque fez Muita gente de refe Olha o que o Copa fez Quadrilha especializada Colete a prova de bala A bagaça foi buscar Moleque no trovão O 5, 7, peri, peri O catarrão Antes de estar adentro O clima texto é milcal Porta giratória Detectores de metal Radeira te filmando De um lado e do outro Uma de herói Não é desenhar E mas do que é defender o patrimônio Giroteira é Comunidade Eu passei mais sem a família E sei lá A opção do crime É ele se jogar Jogar de cabeça Sem saber a real O K.L. do bem É o moleque do mal Do mal E o moleque Nenê do pobão E o moleque Nenê do pobão Representa a nação Cachapuã Olha o que o Caio fez Moro onde os sonhos vão se concretizar Tempestade cobre Tempestade cobre A minha estrela guia Moro onde os sonhos vão se concretizar Tempestade cobre Minha estrela guia Caralho Caralho E quem não lembra agora vai lembrar As compdorme da antiga Com a menino com a humilhação Todododododo É assim ó Na banca Das antigas Mais o menor Conciliando Nunca deixa falha Sempre estava lado a lado Quando vão fazer uma fita, nunca deixa a desejar Pois toca com a P.S. pra que diga Infelizmente malandragem, um dia casa casa E aquele adolescente a liberdade não tem mais Só quando vai preso se arrepende do que fez Agora não tem mais chance, vai pegar de seis a três mais Uma placa em São Paulo na Pepe, mas de verdade é o lema Não seja mais que ninguém, mas quando a casa levantar Não seja nem o X9, dignidade a chave, isso eu sei que tu pode Chegando na Febem, imigrante o APU Lá tem mais é de 300 por minuto e chegam E no primeiro dia, mano, não sabe como é que é É tratado igual animal, enxerado é dizer Sentado no chão sujo, sem direito a levantar E pior é sua roupa, sem lavar e sem trocar Discriminado legalmente O juiz bate o martelo, não sabe a realidade No dia da visita dói no fundo do meu peito Escutar a campainha, porque acabou o tempo E vem minha família passando humilhação E quando comprar o meu chupo não sobra da condução Eu vou deixar um salve pras quebradas, pras faladas Pros valandos que dão do outro lado da E eu peço, não fique triste Um dia canta a liberdade Por essas palavras humildes eu tenho que falar Pode crer, o AIDA, o lugar onde se morar Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora Me chamar as top, bem mais só se for Mandar dos ex-40 graus De gente de mil e cem Então vem me dizendo, ô Que dinheiro é problema Faz por merecer Que eu faço vale Moleque, boa vera Que faz investimento Financia, ousa E nunca confesta na pata Sem que a ousadia Eu quero paz e money Se eles tiram a onda Eu tiro o tiço E só no último volume Se é povo e eu fica bravo Nasci pra ser patrão no cabo E no pião ali em Angra Eu vi mais de 10 mil em compra De onde o cifra vem Não é da sua Mas dói de junho em um vestido Deixos passados, cantei Sobre espaço pra marcar Só as melhores bandidas Que estão selecionadas Se eu fosse shake Com cada uma eu caçava Tô sem juízo, pois é Tô leques europeu Depois que eu gastei Deve me perguntar o que sou eu Tô sem juízo, pois é Depois que eu gastei Deve me perguntar o que sou eu Eu sou da leste Cheguei, mas tô saindo fora Me chama Rastop De quebrado e quebrado em qualquer lugar O Zé me vira Pode chegar, mas pode vir Pode parar por nós Bondi dos menor Atitude e disposição É uma forma de expressão Sintonia sou eu por você Bondi pra bondi é conexão Vou falar dos menor bolado Que partiu pra guerra Botando E voltado com o pensamento A intenção de E essa aqui, essa aqui Iluminada por Deus Seja a minha quebrada Minha voz rola pelo ar Fortalece quem me fortalece De igual pra igual Que com dinheiro Sem dinheiro De navio A perna nasci em peço de ouro Mas minha filha vai, eu tenho Um pinhão pela quebrada De carro monstro de vai e vem Por onde faz? Toma atenção dele O nosso instinto É picadinha de mais, mais Corão de ouro pesado No boné fica pra trás E só quem tem fé em Deus Levanta a mão pro alto Os humilhados Tô chegando de resposta Eu fui, cadê o minha conta? Falsos amigos Só fala o maluco pelas costas Por onde for, de R1 Sinto o olhar de inveja Ai, que saudade do tempo Que eu ia de bicicleta Um pobre em bairro nove Antes era piada A filha do bacana Sabe que o maluqueiro Não tem mais pecado Pra não desacreditar, não É só questão de tempo A minha bomba do A morte caiando Me leva pra balarrada Oi, molecote Ninguém tá de nada Body, body Não é Eu tô numa resposta Que você fez Eu cacei várias vossas Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Revolou até o chão Usado de cabana Cadê o local? Cadê o local? Pra gastar Ela Também usa Lu e Vitor É só questão de tempo E se eu não é de gigante Tá do tarujá até o beira-mar Copacabana e janeiro Irmão, eu tô vivendo a nostalgia aqui Põe a sandalada do adiador Que eu me amarro Perfume de um ancho Unha desenhada é a top de lis Mas de elegância e glamour Ela deu legão Ela tá olhando pra mim E se tiver solteira Vem que vem Eu maranto que tu vai ser feliz Se a João vai cortar Não tô querendo ela me mostrar Mas sabe como é Se eu tô a pé Quem vai olhar Quem é essa menina de ver Eu vim pro baile só pra ver Ela Revolando até o chão Usado de cabana Que de cara ela tem Ela Revolando até o chão Amanheceu É dia de visita E eu estou feliz E desde já Agradeço a Deus Por ter minha família Hoje perto de mim Amanheceu É dia de visita E eu estou feliz E desde já Agradeço a Deus Por ter minha família Hoje perto de mim Quero ver minha filha Ai que saudade Minha bonequinha linda Três anos de idade Tô ansioso Não vejo a hora Mas já me acostumei O tempo não para Sinto um arrepio Um leve cheiro de Meu Deus Será que tá tudo bem lá? Tô no peito é constante O coração Aperta a minha A minha mão até gera Deixa pra lá Que é dia de visita Não quero saber Do problema da vida Há três anos A classe Peguei o X-Spot E o outro Cheguei no Timote Nossa É desse jeito E é o DJ Nem todos os olhos voltados a me ter transparência É a cara de outro desonar Nada ou uma consequência Hoje eu resolvo é ficar melhor canteiramente Eu tô ciente atrás do ouro Tem que encaripar Eu vou pra cima Eu vou pra frente progressivamente Quem faz por onde Alívio receberá Sabedoria Poucos vão reconhecer Tem que aprender a vencer Dificuldade Quanto eu vou corresponder Só não vale é se abater Resultados que dependem da capacidade Força de vontade Força de vontade Vê se não se perde na dificuldade Força de vontade Força de vontade Independente da situação Responsabilidade Força de vontade Força de vontade O bom vencedor sempre na atividade Força de vontade Muita força de vontade Família Polivalente eu tô na área e vou tacar no macho No jogo da vida eu não vou ficar na que bancada Iluminada Seja a nossa trajetória Só obter progresso que o processo suporta Eu vi a mãe pagando a dívida do seu menor Dificuldades pra família ficou bem pior Internação é a saúde O coração dá um nó Nessa mãezinha aqui Só queria o seu melhor Necessidade não vai comprar Minha dignidade Mesmo na desvantagem Nós não se corrompeu Realizar seu sonho Eu vou numa felicidade Comprar um apê de zero Mãe Resultados que dependem da capacidade Força de vontade Força de vontade Vê se não se perde na dificuldade Força de vontade Força de vontade Independente da situação Responsabilidade Força de vontade Força de vontade O bom vencedor sempre na atividade Força de vontade Força de vontade Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh É a polivalente família Tem que ter força de vontade pra vencer na vida A gente acorda às 5 horas da manhã E vai pra luta, tá ligado? Não cai nada do céu não, fechou rapaziada? O moleque é ancorado, moleque Se lasse, se lasse Se liga nas ideias, moleque Yeah, yeah Ancora de uma quebrada Pode vir na arrumada Vê se servido, sem batalha Correio, sem plantar é viada Aqui os moleque traçada Tô de cabeça erguida Contra o playboy, tô de grave na vila Tô com os parceiros na pista Treta é treta Agressão é agressão Do verbal pro físico Tem uma modificação Atrasalado não pode Tudo outro se foge Pega a visão da contramão Tu só vai pagar a neuró Salve quebrada Salve família Inteligência e disciplina Nessa louca, louca vida Oh E talvez se não pagar de louco Oh Se não é só raja, limpe pouco Oh Atitude se ajudaria Quebrada querida Família é vida Oh Quantas vezes me senti sozinho Oh Liberdade pros meus irmãozinhos Oh Deus perdoe os imperdoáveis Me livre de toda maldade Amoridade age Não agir Dá transparência Tá ligado DJ? E se liga nessa ideia moleque E não arruma nada É assim ó Vem Ancora do na quebrada Pode me não arruma nada Vê se cê dito, cê batalhar é colher, cê plantar é piada Aqui os moleque traçalha Tô de cabeça erguida Tô super bota de nave na vila Tô com os parceiros na pista Treta é treta Agressão é agressão Do verbal pro físico tem uma modificação Arrasalado do pote Tu muto ou se fode Pega a visão na contramão Tu só vai pagar de euro Sove quebrada Sove família Inteligência e disciplina Nessa louca, louca vida Oh E talvez se não pagar de louco Oh Se não é só raja, limpa e pouco Oh Atitudes que ajudaria Quebrada, querida Família, é vida Oh Quantas vezes me senti sozinho Oh Libertade pros meus irmãozinhos Oh Deus perdoe os imperdoáveis Me livre de toda maldade Age E talvez se não pagar de louco Oh Se não é só raja, limpa e pouco Oh Oh Atitudes que ajudaria Quebrada, querida Família, é vida Oh Quantas vezes me senti sozinho Oh Liberdade pros meus irmãos Deus perdoe os imperdoáveis Tô de quebrada como transparência e lealdade Só com a luz verdadeiro apesar dos pesares Entre a diversidade Nós Paulides enrole Marole, marole Marola 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 Os menino tá marolando bem Do ice e do cã que tem Blusinha e o tetapé É que os moleque marola Os menino tá marolando bem Marola 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 Contando forte na adenalina E proda melhora pra consolidar Marola 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 Eu tô jupado, bolado, eu tô bolado, chapado Tá do boldinho, tá do boldinho, tá do boldinho Tá do boldinho, tá do boldinho Eu tava no baile funk, começou a propaganda O moleque muito louco, só me dá Olha o lance, depois cheio, outro mano Querendo vender melhor, lá na porta do boileiro Só gritando, olha Quando eu avistei o menor, bem bolado, bem boladinho Quando eu cheguei mais perto, é o Betinho falando assim Aqui tem a do boldinho, tô aí criando o vento do lado Tu tá ligado que eu tô bolado? Lombrado, com rachichado, quer comprar? Quer comprar? Vem direto do baitai, calma, brisa, essa é da boa E você vai se pressionar Quer comprar? Quer comprar? Vem direto do baitai, calma, brisa, essa é da boa E você vai se pressionar O DJ, fuma do boldinho, Betinho, fuma do boldinho Tá ligado que é, nós que tamo, meu mano, se liga, igual a gente é fazendo isso Nego, fuma do boldinho, Caio, fuma do boldinho Deixa o salve pros parceiros O que eu quero é marolar, marolar, marolar O que eu quero é marolar, marolar, marolar Eu quero ver acender, mario aná Aperta um do forte pra fortalecer, quer pra me satisfazer Mas o que eu quero é marolar, marolar, marolar O que eu quero é marolar, marolar, marolar É nós que tamo constantemente, diariamente bolado Bolando e fumando com os aliados e na heresia É nós que tá Entre estragada você solta o beck pra me consumir Sucessivamente vamos assim Até o fim puxa, prende e solta De rolê na quebrada Que nós vamos de chava, apertar e consumir Mas do 3 pra 1 Não tem hora pra acabar O cheiro tá no ar Quando tiver pra acabar Nós bola mais um, mais um, mais um Eu quero ver acender, mario aná E aperta um do forte pra fortalecer, quer pra me satisfazer Mas o que eu quero é marolar, marolar, marolar Mas o que eu quero é marolar, marolar, marolar O DJ solta o som que geral quer curtir Aperta o play pra festa começar Final de semana alugamos triplex Tem frete e piscina pra comemorar A seleção é só selecionada Convocamos só top, só gata Elas bebem, elas tão tudo todo Enquanto ela mais bebe, mais curte a balada E a luz se apaga Em prazos moleque, em prazos geral nesse pique Nesse pique, nesse pique E aí DJ Ari? Cadê o pique? Eu quero o pique Tu tá ligado, levado no pique Cadê o pique? Eu quero o pique Tu tá ligado, levado no pique Cadê o pique? Eu quero o pique Tu tá ligado, levado no pique Cadê o pique? Eu quero o pique Tu tá ligado, levado no pique Tu tá ligado, levado no pique Cadê o pique? Eu quero o pique Tu tá ligado, levado no pique Cadê o pique? Cadê o pique? Se tu buscar eu também valho, se tu buscar eu também valho Que é nóis, que é nóis Canta a porra Deus levou bem pra lá, mas pra lá De um lugar onde não vai voltar Mão saudade, saudade Se um dia eu pudesse rever o dente novamente Todos têm saudades de você China, infelizmente não Nossas lágrimas não foi em vão Quando eu lembro dói meu coração Mão saudade, saudade Te lembrar me batir uma revolta De saber que não tá aqui com nós Todos sentem muita sua falta Tá no céu com Deus, apoia a paz Vai se envolver pra lá, mas pra lá De um lugar onde não vai voltar Mão saudade, saudade É assim moleque, canta forte então Se um dia eu pudesse rever o dente novamente Todos têm saudades de você Mancha, infelizmente não Nossas lágrimas não foi em vão Foi em vão Quando eu lembro dói meu coração Meu coração Mão saudade, saudade É foda É foda É foda É ponte poladão É zona de perigo Os mano decidiu e agora Nós já tá no ar É cheque mate Pra tudo que desacreditar E nunca nós espera essa ocasião Alô senhoras e senhores Vai todo mundo pro chão De vinho não perda não Que o gerente tá na vira Traz os malotes Que agora é nosso da família Daí pra pinça Na contenção dessa tornada Traz os malotes Pode lá com o aliado E o atentado Dos portadores de parafau Deu capa de revista Deu manchete no jornal Vamos em Mano Brown Agora é só uma rioana Cometor das burguesas Vai todo mundo pro chão De vinho não perda não Porque o gerente tá na vira Traz os malotes Que agora é nosso da família Praí pra pinça Passa cordão do atornado Traz os malotes No pário lá com o aliado O portador Dos portadores de parafau Deu capa de revista Deu manchete no jornal Vamos em Mano Brown Vai aí maconha Olá buqueza Vai em Penalti Como diz Mano Brown Agora é praia e maconha Vai lá em Penalti na Oronha Portadores de fuzil A cair de parafal Os vermin vai passar mal Os vermin vai passar mal Votadores de glock de AK-47 Em cima do Spade Black Só não pode entrar em choque Braço firme, braço forte É o bonde da clandestina Explodido a zeurose É que o bagulho tá louco, tá sério Até demais Atrás dessa moeda Nós vamos que vamos atrás Chegando na hora exata Elos, câmera e ação Alô senhoras e senhores Vai todo mundo pro chão O gerente tá na mira O segurança é civil Mas é o bonde da matrata O bonde do fuzil Votadores de fuzil A cair de parafal Os vermin vai passar O batadores de glock de AK-47 Eu sou eu Eu sou eu É que o jêmeo fala comi pros amigos é fé em ti Eu sou eu Eu sou eu Nos barifar em quadra tá mais religão No sucesso Eu já cansei de sonhar Que a minha humildade Vem em primeiro lugar Necessivo daqueles sentidos É o diário só Vingadente nunca esquece O que eu sou eu De uma rapada É um menino que presta Justiça e que fortalece É por isso que eu venho pedindo Pra que vale pra pensar E na força das palavras Ele vem iluminar Aqui o punk vai até uma hora Quem é gosta fica na nossa pra ir embora Os balandro que desacredita Vai vendo e confira que chegou a hora É por isso que eu venho pedindo Pra que vale pra pensar Força das palavras Ele vem iluminar Eu sou de uma comunidade pobre Sou na pavela de neurose Fujo tudo nesse dia a dia Lutando com o carro e como a gente pode Porque um dia Que só eu serei mais feliz Ganhei dinheiro que eu sempre quis Mas não me encheço da minha galera Sou pavela de raiz Eu sou eu Eu sou eu Nos barifar em quadra tá mais religião E pros amigos é fé em ti Eu sou eu Pela família Que tá na companhia Tem mano que vigia Que é pura sintonia E aqui são vários lados Artigo pra caralho Da boca eu tô plantado Outros os atentados Nós é o crack boom O bandido da boom Que derrubou mais um E já virou budu É o crack boom O bandido do papu Que derrubou mais um E já virou budu Bandido do bordo Os barulhos tá disposto Eu sou da 78 Melhor da terra osso Bandido da ruacinha BDM na pista E tem com até família Que não desacredita Bandido da R&T M.D.C.A.E Bandido da G.D.G. E a palma pode crer O bonde do começo A palma é só guerreiro Central daquele jeito E se não tá em pelo O bonde da fusão Os barulhos do fundão Que a representação É nós da região Nós é o crack boom O bonde do papu O bandido da boom Que derrubou mais um E já virou budu É o crack boom O bonde do papu Que derrubou mais um Fogo na bomba Que a nossa vida é longa E ajude a molecada E acende a maria ruana Que calombrador Eu sou um adoidado Com a nova geração É o tipo do mercado Fogo na bomba Que a nossa vida é longa Ajude a molecada A acende a maria ruana E calombrador Eu sou um adoidado Com a nova geração É o tipo do mercado Preste atenção Se liga cobra cega Se mexer com a maldição Vai tomar tiro Eu vou pro baile Funk na maior simplicidade Mas falta pra alguns malandro Um pouco de dignidade Fica arrumando treta E briga sem parar Pare sangue bom Aligo Pare pra pensar Pois pense no futuro Pra nova geração Tem gente que apoia Sem qualquer explicação Chega de baixaria Legalize sangue bom Como Danilo e Fabinho Beijer e cachorrão Se tu é bandido ruim Não dá mole pra ninguém Lá tu me legalizou E o lado lá também Fogo na bomba Que a nossa vida é longa E ajude a molecada E o que? Fica alombrado Eu sou um adoidado Com a nova geração E é Jorge Daniel Ha! Ha! Fogo na bomba Que a nossa vida é longa E ajude a molecada Eu sou um adoidado Com as meninas E se passar lá no mercado Vai ter que abaixar o farol Abaixar o farol Abaixar o farol E os velhos caguetam Nós na para no serão E lá vai parar Se tu botar a cara Se brotar no isque não Vai ter que abaixar o farol Abaixar o farol E os velhos caguetam Nós na para no serão E lá vai parar Ó, sangue bom Vou te dar um papo reto Só cola pra os fiel Só tipo colombiano Nós pega os velhos E manda pro céu E só dedo nervoso Fortalece a família Se esconde enquanto Vem um bom de estilo guerrilla O bagulho vai ficar doido É nós que bota a chapa quente É me sinto com o Fortalece O bom de formando a corrente Revolucionando Vem quem é nós que tá DJ Aumentar a base Vamos quebrar tudo E voltar pra cantar Mas se passar aqui na função Vai ter que abaixar o farol Abaixar o farol Abaixar o farol E os velhos caguetam Nós na para no serão E lá vai parar Se tu botar a cara Se passar lá na função Vai ter que abaixar o farol Abaixar o farol Abaixar o farol Os velhos caguetam Nós na para no serão E lá vai parar Então vem É o bonde do mercado MC Balu Homenagem Aê família Assim ó Tá ligado Que esse é o bonde do mercado É o bonde do mercado Falo pra você que é biliano E eu sou nascido e criado Sou nascido e criado Tá ligado Que esse é o bonde do mercado Eu sou nascido e criado Falo pra você que é miliano Eu sou nascido e criado Hã Hã Desde piveste e criado do mercado Qualquer fita de touro Nós tava lá da lata Não tinha tempo ruim Não tinha estama Era no futebol Era no fliperama Enquanto os moi andava arrumado Nós era um mil Tomava conta de carro Nós ia pra praia fazer o arrastão Mercado MDM Tá no coração Oi tá ligado Que esse é o bonde do mercado Falo pra você que é miliano Eu sou nascido e criado Sou nascido e criado Tá ligado Que esse é o bonde do mercado É o bonde do mercado Falo pra você que é miliano Eu sou nascido e criado Naquele tempo não tinha pra ninguém Ele quer das ele que é nós É casa do trem Tem muitos manos que estão guardados Preso parou com tudo ou virou finado É foda Falo com cada um faz seu corre Nesse pouco tempo alguns mata alguns morre Vou seguindo a minha caminhada Botando a chapa quente Devagar e sempre Mano aqui não tem caô Eu falo pra você que o mapa se jogou No crime o mapa fechou Oi cada um é cada um e cada um tem seu valor Passeiro agora eu te falo Da antiga foram poucos que sobraram Eu boto a chapa quente não me engano Aqui é a relíquia das relíquias Os últimos dos moicanos Tá ligado Que esse é o bonde do mercado É o bonde do mercado Falo pra você que é miliano Eu sou nascido e criado Tá ligado Que esse é o bonde do mercado É o bonde do mercado Falo pra você que é miliano Eu sou nascido e criado E quando os irmão convocar Vê se não vai ficar em choque De qualquer situação Te desejo Eu sei que alguém vai lembrar Do moleque do Koban Fecha com nós Fecha com nós O nosso bonde é Talibã O nosso bonde é Talibã Talibã, Talibã Talibã, Talibã, Talibã Toda baixada é Talibã Talibã, Talibã Talibã, Talibã, Talibã Vários tentou Mas ninguém conseguiu pegar a bagaça Lá do banco do Brasil Os mano é louco E não perde viagem Lá dentro tem segurança Detectou de filmagem No celular Mas faz a conexão Pra não tá com ela Não tem falha na missão O tempo fechou Está chovendo forte Mas isso não impede Que tem mais uma morte Vai, segura Quando os irmãos convocar Vê se não vai ficar em choque Em qualquer situação Te desejo boa Eu sei que alguém vai lembrar Do moleque do Koban Do moleque do Koban Fecha com nós Fecha com nós E a baixada é Talibã Toda baixada é Talibã Talibã Talibã, Talibã, Talibã Toda sembrada é Talibã Talibã, Talibã Talibã, Talibã, Talibã Talibã, Talibã, Talibã Garota linda que me fascinou Dos melhores momentos que a gente passou Hoje qualquer coisa só lembra você E apesar do tempo eu não consigo te esquecer Eu fecho os olhos, só vejo o desejo Esse gosto incomparável dos seus beijos O vento só pra nos ouvindo lembrar da sua voz Vou deixar no reservo um lugar para nós Eu vim pra revelar as minhas vontades Mas hoje só restou muitas saudades Quero ouvir, quero ouvir, canta aí, vem! Mas os momentos aqui por nós passaram E era só nós dois Eterno apaixonados E a claridade da lua Seus olhos refletiam E a gente vê lá do lado e completava essa magia Os lugares que passamos e falamos de amor Hoje eu passo e aumenta mais a minha dor Até os melhores perfumes não tem nada igual Não se compara ao seu cheiro de mulher natural Quando estávamos juntos tudo tinha explicação Até as nossas brigas se acabavam na paixão Eu não consigo dormir Só pensado em você Porque eu não entendo Bem como pude te perder E você se afastou E da felicidade Mas hoje só restou muita saudade Mas hoje só restou muita saudade Canta aí, canta aí, canta aí, vem! E a claridade da lua E seus olhos refletiam E as estrelas do lar Recompletavam essa magia Por onde faço? Só me lembro de você Diviné e habitaram bem a vocês a ver Viver com Vila Matias, Aleu e o Canal 3 Vila Magalha e da Bacia, Veia Dei O Marapéz é menino, CDC e Amador Dali coitinho, planta nao sombento Santa Luzia e Alfonso do Maritão E os Abaquara, Tchaboa Ouça o Mambaia e o Quarenta Na Cidade Náutico, no México, CT Eu lembro de você em outros lugares Mas hoje só restou muita saudade Canta aí, canta aí, canta aí, vem! Mas nos momentos aqui, nos passados E era só nós dois E era apaixonados Na claridade da lua E seus olhos refletiam E as estrelas do lar Recompletavam essa magia Eu quero ver se vocês lembram comigo isso aqui, ó Se liga de resposta No que nós vamos falar É, invade uma favela E vou ficar igual peneira Se não for bom de correr Tá tudo engatilhado Enrajada No meu jabaquara Não tem nenhum covarde É pra chamar nós pro combate Quando eles invadem A galera se anima Só se ver os homens correntes Até das nossas meninas E se a gente pega um Meus amigos, eu não me E é chutado que nem bola E depois queimado vivo Não pense, meus amigos Que eu incentivo a guerra Só falo o que acontece Entre os morros e vá Ia-ha-ha 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 Gogi e Dani, eu pedi A sembrada lá do breque Bem tocado Duas pistolas e doze de cano Serra do E caçando de estratégia E o G3 é importante E quando é pra logo Alcança eles prepara o cassete E já carrega munição A cintura do menininho Eu vejo brilho Mas a polícia vende mães E os malucos se abaixam Responde de granada E só virão defunto Pro safado 300 Os nossos irmãozinhos estão naquele lugar Eu peço que não fique triste A liberdade vai chegar A porra da saudade é que dói no coração O morro todo chora com a perca do irmão Apesar desses contraste Eu posso afirmar Baixa da Santista é um bom lugar E vem Vem pros balifaz E pode zoar pra Detel Quem tá cantando? É o Jardim É o Daniel E a Rá Rá Os malucos É o Jardim É o Daniel Vem vindo para a paz reinar Levanta esse funk A paz por nós é perdi Pra todas as vidas A juventude está bem Se pegam facilmente Pensando quebra Assalto, drogas e morte E como é que vão viver? É nessa onda de porrada Muitas vidas perdidas Em todo quebra-pão E a galera se reúne Ai tu já chega irmãozinho De tanta covarde Ai o pior que nesse meio Tem medo inocente Sai com a namorada Pra lhe dar um presente É quando olha pra frente Te depara com uma guerra Vai tomar bala perdida E vai para embaixo da terra É muito responsa Namor Sem briga, sem guerra O baile é legal E agora ouça amigos Do que vamos falar? A bachada Santista É o que deve esperar O que? O que? Apertem as mãos Pra lutar contra as brigas Vamos voar Acabar com a violência Vamos todos de pé Ó Jorginho e Daniel Transmitindo o seu recado Cantando como é bom Estar apaixonado Você apaixonado Abra seu coração E aproveite com a gente Cantando esse refrão É amor Não é ilusão Que virou Meu coração É paixão E agora é pra valer Sentimento lindo Que me faz viver Mas eu não sei o que eu posso fazer Pra você me compreender Estou tentando de tudo Paixão para ter O seu Deixa comigo Deixa comigo Ó Ó É a pumbanga macumbeira Diz aí É a pumbanga macumbeira É a pumbanga macumbeira Eu vou descarregar O tambor do meu oitão É só a baranga toda Eu vou descarregar Mas sai daqui da minha frente Javacuara 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 Assim ó Alalaô E deixa a paz renascer Alalaô Põe queira o sangue é bom Samos moreu até morrer Ó Ó E pra que brigar Se estamos feitos De um só criador Assim iremos juntos Por uma mesma dor E ver Da forma que sempre sonhei E com a união de todos Eu tento sonharei Então Finalmente Encontrar a paz Unido Vai Larundundarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Então se liga nesse ritmo Levanta a palma da mão Tá gostoso, tem que continuar Uma daqui, outra de cara Tem muita gatinha pra regular E quando a galera vem sem confusão Aí ela já faz pra falar Mexendo direitinho pra quem? Pro nosso povo E tá gostoso, tá demais Ela tira minha paz Eu vou por cima, vou por baixo Ela ainda pede mais E misteriosa, mas toda vengosa Faz o baile todo parar Olha pra aquela bunda gostosa Eu faço sufoco, ela apenas me dá nois Mas se eu pego não tem boi Coloca o dedo na boca Eu não deixo pra depois E vem mexendo com toda malícia Tenho que me segurar Pra não apertar essa delícia Eu caí de boca E baile funk é assim Tem pra tu e tem pra mim Olha quanta gatinha bonita É mulher que não tem fim Infelizmente tem um vacilói E que não gosta da fruta E só quer brigar no salão Um banqueiro de verdade Ele não curte a maldade Arrasta uma gata E só quer felicidade Então se liga nesse ritmo Que nós vamos te ensinar Levanta a palma da mão Lua bonita ilumina os funkeiros Dentro da nossa cidade Pelo Brasil inteiro Vem viajar pra outra dimensão E mostrar ao mundo inteiro Que o funkeiro é sangue bom Lua bonita ilumina os funkeiros Dentro da nossa cidade Pelo Brasil inteiro Vem viajar pra outra dimensão E mostrar ao mundo inteiro Que o funkeiro é sangue bom Se ficar de mancada Rouba na quebrada Atrasa morador Vai levar madeirada O machado trampeado Pop, lança e safado Se não obedecer A cabeça não suba Se ficar de mancada Rouba na quebrada Atrasa morador Vai levar madeirada O machado trampeado Pop, lança e safado Se não obedecer A cabeça não suba Tá tudo mudadão Olhos no vão Tão sem direção Com a latinha na mão Mas aí sem neurose Vai no seu corre Aqui no Maidão Vai! Se ficar de mancada Rouba na quebrada Atrasa morador Vai levar madeirada O machado trampeado O palco e lança e safado Se não obedecer A cabeça não suba Só quem viveu frio Atrás de uma grade Conhece o calor Da preciosa liberdade Vitória a nós E a todos que estão no arrebento A tranca prende a gente Mas não prende os pensamentos Eu vou mandar O sobe pra rapaziada Que estou agora Pro outro lado da muralha Nós navegamos Aliado Pra plateia Fiz essa canção Culpa 1, 5, 7, 4, 2, 3, 4 Abalou Demorou Mas chegou a nós História A nossa ideia é quente A nossa ideia é quente Quem não tem sai do refrão A nossa ideia é quente A nossa ideia é quente A nossa ideia é quente Quem não tem sai do refrão Lá no parque dos montos da japa tá quente Lá no parque dos montos da japa Fica queque O parque dos montos da japa tá quente É na respeitação do bando dos coitados Só tem guerreiros sem vacilação E foca por ser tiro sem coração Filho tá safado e também se esconde E o que O pão de forcimentos chegou de taxa O dia mais 2 Vai passar para a igreja Vai correr atrás Se liga Se vacilar Chegando na muralha Vamo lhe pegar Organização Original Primeiro comando O que é capitão Pra todos os mt Me entendeu Eeee É um parque dos montos da japa tá quente Lá no parque dos montos da japa fica quente Só tem guerreiro sem vacilação E foca você, tira o seu coração Não entender o grau dessa maldade Quanta arrogância, mas que falsidade Para com isso, não te leva a nada Vai deixar de ser crema ou mandada A ideia é que o seu papo é progressão Poucos atrás é muita evolução Minha família sempre acreditou Sou pelo funk, eu sou antiterror Tenho certeza, melhorou pra gente Graças a Deus, tô vivo consciente Vou pilotar a Baixada Santista Alô, Maidá, tá ligado? É nóis na pista Sou das favelas, tem seu porta-voz Foi dessa guia, eu fiz pra todos nós Simples irmãos, simples oprimidos A essa massa e pro povo sofrido Cadê igualdade? Cadê o proceder? Sem humildade não vamos vencer Minha vitória eu conquistei na fé Que um time forte lá no...